Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu me chamo Johnny Noxivill e hoje eu vou ensinar você a jogar Pokémon GO sem sair de casa. Mas Johnny, como isso existe, cara? Como que eu vou jogar Pokémon GO sem sair de casa? Eu tenho que ficar andando, pá, dia de chuva, não tem internet, meu celular não é muito bom. Então, galera, seguinte, eu já tô há alguns meses, vou te dizer mais ou menos uns 6, 7 meses, desde a primeira temporada que saiu de Pokémon GO. No comecinho eu também andei como todo mundo andava, procurando Pokémon, isso, aquilo e coisa e tal. Cara, chegou num tempo que eu não dava mais pra ir em outra cidade, capturar os Pokémon que eu precisava e tal, né? E faltava muito Pokémon pra mim, pra minha Pokédex. Resolvi abaixar um fake GPS, cara. Fiz o teste, funcionou, tô até hoje jogando com a minha conta principal. Vou mostrar pra vocês agora como você vai jogar da forma que eu jogo. Galera, não me responsabilizo se você for banido na sua conta, tá? A minha conta é a principal e eu não me importo se eu for banido, né? Porque eu consigo jogar depois de novo, crio outra conta, faço a mesma coisa. Já tô há muito tempo com isso, já fez agora a segunda temporada de lançamento, né? Estreio aí semana passada, já tô com alguns Pokémons novos também na minha Pokédex. Então, vou ensinar pra você como jogar Pokémon GO sem sair de casa, cara. É muito bom, na moral, é muito bom. Vamos lá então, galera. Seguinte, deixa eu ver se o aplicativo já tá funcionando, tá? Tá belezinha. Você tem que ir na sua Play Store, tá? Eu vou lá na Play Store pra vocês, ó. Play Store, vamos lá. Fake... Não, vamos pôr aqui, ó. Fly GPS. Mano, tem três programas que tá funcionando certinho, tá? Eu tava usando esse primeiro programa aqui, ó, que tem umas asinhas. Tá o de cima que tem um reloginho, né? O embaixo que é o globo terrestre. E o de baixo que eu tô usando agora, que tá instalado, vocês podem ver na tela aí. Que tá instalado no meu celular. É esse Fake GPS Joystick. Mano, tá funcionando muito bem, tá? Não tá travando muito, tô gostando de jogar com ele. Beleza. Feito isso, você vai fazer o download desse aplicativo no seu celular. Você tem que permitir o seu aparelho que use esse programa como GPS, tá? Nas configurações mesmo, quando você instalar o Fake GPS, ele já vai te pedir isso. Então é muito fácil, não tem complicação. Vamos supor que tenha instalado já no seu celular. Vamos lá abrir o aplicativo do Pokémon GO, tá? E vai reiniciar. Ele tava fechado, meu aplicativo. Eu fiquei a tarde inteira jogando aí. Tô com vários Pokémons novos aí. Tá bem legal, cara, essa segunda temporada. Show, né, mano? Pra quem curte, pra quem gosta, que é a gente que é fã, amante, né, dos jogos de Pokémon, dos antigos que a gente tinha na televisão. Cara, isso aqui é uma delícia. Sensacional. Então vamos lá. Vai reiniciar um pouquinho, demora um pouquinho, né? Meu celular é um J5, tá rodando muito bem, tá? O Pokémon GO. Aquele sisteminha de pegar o Pokémon pela câmera não funciona, tá? Meu celular não tem um calibrador lá. Não lembro agora o que precisa, mas esse modelo J5 ele não tem, tá? Eu tinha um Galaxy S7, mas a gente foi assaltado e perdi o celular. Bora, beleza, galera. Tá funcionando, belezinha. Tô parado na porta da minha casa, como vocês podem ver aí na esquininha, tá? Não tem nenhum Pokémon ao meu redor no mapa que mostra, mas tá vendo? Próximo não tem. Então o que a gente vai fazer? Vamos agora minimizar a tela. Vamos lá no Fake GPS. E vamos instalar ele. Vamos abrir o aplicativo, né? Agora eu não vou avaliar. Galera, aqui em cima, ó, nessa lupinha, você pode escolher qualquer endereço. Pode ser na sua cidade, ou pode ser em outro país, ou pode ser em alguma cidade próxima de você. Eu vou colocar aqui, ó, em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. E faz a busca. Carregando. Beleza, ele carregou. Ele vai diretamente no centro da cidade. Mas eu, como eu sei que aqui na praça, ó, nessa praça aqui tem Pokestop, eu já vou direto nela. Feito isso, redirecionou aonde você quiser ir. Você vai lá no cantinho superior. Lá em cima, Iniciar. Deu Iniciar, vai ter uma propaganda, tá? Você consegue fechar. E o aplicativo já tá funcionando. Você pode ver que já apareceu um joystick aí na tela pra você movimentar o seu personagem. Então você vai lá e volta pro Pokémon GO. Feito isso, já vai dar um bug. Beleza, já tamo na praça, galera. Já tá funcionando o fake GPS. Demora, às vezes, alguns segundinhos pra ele dar uma calculada certinho nos Pokémons que tem em volta, né? Mas você já consegue se movimentar, ó, perfeitamente pelo joystick. Tá? Você consegue aumentar também a velocidade do personagem. Eu gostei desse aplicativo, galera. Por esse motivo, você consegue alterar a velocidade. Ele não fica travando muito. O meu celular, ele é um J5, mas ele tá bem carregado, galera. E o que tá acontecendo? Ele tá dando umas travadas, cara. Eu tenho muito aplicativo. E eu tô usando agora também o aplicativo pra gravar a imagem, né? Vamos ver se a gente consegue pegar esse Onix aqui, ó. Opa, entrei no... Vamos dar uma guardadinha. Ele tá bem em cima do Pokéstop. Ele tá em cima de um lugar meio complicado. Bora, vamos lá. Vamos a ajeitar aqui, ó. Um Onix. Vamos jogar uma Pokébola aqui normal nele. Tuk, na cabecinha. Bem direto no alvo. Ele escapou. Vamos pegar agora, vamos dar uma frutinha pra ele. Então, galera, vocês podem ver que tá funcionando corretamente, normal, tá? Eu vou mostrar pra vocês que é essa aqui a conta minha principal, tá? Tá com o meu nome certinho. Tô com o nível já alto. Então, galera, não... Por enquanto, pra mim, não tá tendo problema. Entrei em alguns fóruns também. Vi o pessoal falando que também não teve problema. Tá todo mundo tranquilo. Caramba, que chato, mano. Deixa eu pegar uma... Uma Pokébola mais top. Toma. Nice. Agora vai, cara. Tá doido? Dá uma travadinha de vez em quando, galera. É assim mesmo, tá? É normal. Ó, pode ver que voltou. Meu celular, ele não tem um processador também muito bom pra jogos, né? É um celular barato. Mas tá quebrando galho. Beleza, capturamos o Pokémon. Ó, ok. Vou mostrar pra vocês aqui embaixo, que estamos na cidade de Ribeirão Preto. Como é que ele foi capturado. Olha lá, Ribeirão Preto lá embaixo. Ribeirão Preto, São Paulo. E é isso aí, galera. Vamos se movimentar aqui pela cidade de Ribeirão, sem sair de casa. Vamos lá naquele outro Pokéstop lá na frente. Bora, vamos pra lá. Vamos pra lá, ó. Apareceu mais um Pokémon aí. Beleza. Vamos aqui, ó. Vamos pegar esse aqui, ó. Esse, ó. Show. Vamos abrir ele aqui, ó. Ó, Joaquim Camilo de Matos. Boa. Aí, ó, galera. Pokéstop funcionando perfeitamente. Vocês podem ver aí, tá comprovado isso. Tá? Ó, minha conta principal, tô com nível 22. Tá? Tô desde o início jogando Pokémon Go, galera. É a primeira temporada, bem no finalzinho que eu instalei o Fly GPS, tá? Porque, cara, tava sem condição de eu poder sair de casa no meu trabalho. Não tava deixando eu sair. E eu queria muito completar. Por incrível que pareça, completei. Fui em outros países aí pegar alguns Pokémons raros, né? Que só em alguns países tinha. Né? Eu tenho todos eles aí. E eu vou mostrar isso pra vocês. Bom, galerinha. É... Travadinha isso vai dar mesmo, tá? Meu celular... Pode ser que no seu não trave tanto quanto no meu. Tá? E é o seguinte. O que que acontece? Meu celular, ele não é próprio pra isso. Não é feito pra jogos, né? Mas... Tá funcionando perfeitamente. Você consegue se movimentar. E pegar todos os Pokémons que tem aí na sua região. Ou nas cidades vizinhas, né, mano? Isso aqui pra mim foi muito bom, cara. Eu tô gostando. Tá? Tem que ter um pouquinho de paciência, tudo mais, né? Que você tem que pilotar o... O personagem pelo joystick. O joystick, ele é meio estranho. Quando você coloca pra cima, ele não vai pra cima. Ele tá ao contrário. Porque a calibragem do GPS tá diferente, né? Tá vendo aí? Eu tô pegando mais um Pokéstop. Vamos pegar mais um aqui, ó. Homenagem ao Dr. Luiz Pereira Barreto. Minha... Tá cheia. Entendi. Beleza. Tá cheia. A nossa bolsa tá cheia. Então, vamos lá, galera. Vou mostrar aqui a Pokédex, tá? Meus Pokémons, na verdade. Vamos lá abrir, ó. Vamos pegar aqui os raros aqui. Vamos por ordem alfabética. Ó, Charizard. Já temos a Chicorita. Charmeleon. Cyndaquil. Ó, Dragonite. Eu tô com três Dragonite. Execute. Vamos lá. Que mais? Golem. Golduck. Gyarados. Eu tenho apenas um Gyarados. Esse foi muito difícil. Eu não consegui pegar ele. Só o Gyarados. Eu tive que pegar os Magikarp e fazer evolução. Esse aqui tá um pouco difícil. O Raiochu mesmo, galera. Eu também não consegui pegar nem andando pelo Fly GPS aqui. Pelo GPS fake. Tive que pegar os Pikachu e evoluir todos eles pra poder pegar, pra completar ele na Pokédex. Tá aqui, galera. Kangaxkan. Kangaxkan. Mano, isso aqui é de outro país, cara. E a gente foi lá e pegou. Quer ver? Aqui embaixo vai mostrar, ó. Deixa eu esperar abrir aqui, ó. Greenwich, Nova Gales do Sul, Austrália. Mano, dia 14 de nove de 2016. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso pra vocês na tela aí também. Vai focar. Vamos focar. Focou, mano. Aí, ó. Interessante. 14 de nove de 2016 foi quando eu peguei o meu Kangaxkan. Show, galera. O que mais que a gente tem aqui? Também tem a Mr. Mime. Opa. Voltou. Mr. Mime, Mr. Mime. Cadê a Mr. Mime? Aqui, ó. Mr. Mime. Também. Apenas uma. Muito difícil de pegar também, né? É bem legal, galera, esse personagem aqui. Ó. Montogue. Montogue. França. 15 de nove de 2016, mano. Comprovando pra vocês aí que eu tô jogando Pokémon Go com a minha conta principal há muito tempo usando o Fake GPS. Então, beleza. Vamos entrar aqui na nossa conta, ó. Tô com o Porygon, galera, porque o Porygon é muito difícil de fazer a evolução dele, né? Então, eu tô andando com ele aqui pra gente pegar os docinhos dele. Galera, aí, ó. Start date. 3 de 8 de 2016. Aqui embaixo você vai conseguir ver, ó. Deixa eu pôr meu dedo aqui que ajuda a focar. Embaixo da setinha aqui, galera. Opa. Foca, foca. Logitech. Logitech. Boa. Aí. 3 de 8 de 2016, mano. Show, galera. Foi quando eu comecei a jogar Pokémon Go e tô até hoje com a minha conta principal jogando. Galera, tô aqui pra responder qualquer dúvida de vocês. Se vocês não conseguirem, favorentem em contato comigo. Tenham minhas redes sociais, tá? Vou deixar o link aqui na tela passando agora. Você pode me seguir em qualquer rede social. Pode fazer qualquer tipo de pergunta que eu respondo com o maior prazer. Beleza? Ou nos comentários também, abaixo aqui desse vídeo. Combinado? Galera, espero que vocês tenham gostado aí. Isso é contra as regras, né? Dos jogos, do jogo, né? Mas, galera. É hoje que a galera que tá jogando é isso. E eu quero trazer isso pra vocês também. Pra você que não tem medo, né? E quer completar a sua Pokédex. Eu acho interessante isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o nome do programa aí embaixo também. Certeza absoluta que tem pra iOS. Eu tô... O meu celular é Android, né? Celular J5 funcionando perfeitamente. Algumas travadinhas, mas isso é do processador. Memória. Muita coisa, galera. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Valeu e até o próximo vídeo. Até a próxima gameplay. Fui! Tchau, tchau.